Durante encontro dedicado à luta contra o terrorismo nesta semana na sede da ONU em Nova York, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que os esforços militares e de inteligência não serão bem-sucedidos se não forem acompanhados pelo progresso político e econômico para enfrentar o Estado Islâmico. Obama repetiu a sua posição de que a Síria precisa de um novo nível e disse que os Estados Unidos estão preparados para trabalhar com todos os países, incluindo a Rússia e o Irã, para iniciar um processo de transição. Centro de Informação dos Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.